O fecheiro é um conjunto de dados binários armazenados na memória RAM ou na memória de massa. Tipicamente, os fecheiros são um conjunto de dados tratados por um determinado software aplicacional ou também por um software de base. Tem uma lógica para estarem todos agregados. Os sistemas operativos também têm fecheiros. As pastas é um conjunto de fecheiros que tenham alguma lógica estar associados uns aos outros. Uma questão da organização. Isto faz uma ligação muito direta com aquela organização que nós conhecemos melhor, que é uma biblioteca ou um arquivo. A lógica dos fecheiros e das pastas é um bocadinho esta imagem. Eu tenho um armário com um conjunto de dossiers, sendo que cada dossier tem um conjunto de documentos. Eu tenho um conjunto de dados que se relacionam entre si, então eu considero que aquilo é o meu documento. Na verdade, é o meu fecheiro. E eu posso ter um conjunto de fecheiros que estão relacionados com um determinado tema, um determinado assunto, e então eu guardo esses fecheiros numa pasta. Estão a ver? A memória é um conjunto de pastas que têm fecheiros com um conjunto de dados correlacionados. Bom, vamos falar agora um bocadinho sobre os formatos dos arquivos digitais. Dentro das minhas memórias, dos meus discos, das minhas penes, do armazenamento de dados, tenho arquivos, tenho fecheiros. Portanto, esses fecheiros são arquivos agnósticos sobre o tipo de dados que contêm. Com todo o tipo de informação, são programas que podem ter muita lógica, mas, utilizando um determinado software aplicacional, eu pego naqueles dados e dou-lhe uma determinada lógica. Pegando um exemplo, o que é que é uma imagem, uma fotografia? Primeiro, aquela informação a que correspondem os dados que são de uma fotografia, só faz sentido quando eu tenho um software aplicacional que interpreta aqueles dados e que o permite mostrar uma determinada fotografia. Se eu olhar para os dados de uma fotografia sem nenhum software aplicacional da área da fotografia, não tem significado. Isto é que é um conceito de formato. Por convenção, tipicamente são identificados pela extensão. Portanto, isto aqui, bem alguns exemplos, existem inúmeros formatos de fecheiros, inúmeros e imensos. Ficou há uma outra convenção, que é os fecheiros de texto têm uma extensão .doc, os fecheiros executáveis têm uma extensão .exe, os fecheiros de folhas de cálculo do Excel têm xls. Portanto, isto são convenções. Porque se eu, como o Word, tentar abrir um fecheiro .zip, ele não abre, não é? Porque o fecheiro .zip quer dizer que foi construído por uma aplicação de compressão de dados. O PDF é um dos formatos mais standard, porque é um formato cujo fabricante disponibiliza-o para ser utilizado por todo um, por quem quiser. Portanto, é um formato aberto. Não é obrigatório utilizar uma ferramenta da Adobe para abrir um fecheiro com a extensão com o formato .pdf. A formatação de discos e memórias tem a ver com que obrigam à cobrança de direitos de autor. Os direitos de autor, normalmente, na informática é através de um licenciamento. E para utilizar um determinado formato, tem que ter ferramentas que utilizem esse formato e para as ter, tem que pagar pela sua utilização. A Microsoft tem vários sistemas operativos que formatam as áreas que guardam fecheiros com determinados standards. No início da Microsoft era o MS-DOS. Depois evoluiu para ambientes gráficos e passou a ter o formato FAT. Depois, mais tarde, apareceu o NTFS. Eu, quando formato uma pendrago ou um disco externo, eu vou escolher em que formato eu quero formatar esse disco externo. Este é um passo importante, porque isso depois vai condicionar quais são os sítios onde eu vou poder ler aquela informação. Ou seja, imagine que eu vou comprar um disco externo e vou formatá-lo em FAT, da Microsoft. Esse disco externo, quando eu lá gravo a informação, eu só posso copiar, só posso consultar num sistema operativo que consiga ler o FAT, que tipicamente são os sistemas operativos da Microsoft. Portanto, se um dia guardar a informação num disco tenha sido formatado em FAT, tenham a consciência que a maioria das vezes só vão conseguir ler esses dados quando utilizarem um sistema operativo daquele fabricante. A Apple tem o Mac OS, o Linux tem vários tipos de fecheiros e tipicamente o Linux consegue ler muitos dos fecheiros formatados noutros formatos. Quando eu tenho uma libraria, um conjunto de informação e a guardo num sistema de fecheiros, eu posso ter esta libraria a guardar os dados no sistema de fecheiros diretamente, sem nenhum mecanismo de encriptação. Ou posso ter aquilo a que nós chamamos aqui um processo de encriptação dos dados. Isto basicamente é um mecanismo que permite proteger a minha informação.